Esse dinheiro vai poder voltar para o seu povo. Meu povo se enfiou na mão. Não sei onde tá. Não sei, não. Eu ouvi a voz do coração. Por isso vim. Não tem dinheiro que compra meu coração. Mas o que tem é a tal voz do seu coração a ver com essa casa. Eu não sei, mas sinto que é aqui que eu devo ficar, senhorita Cristina. Serena. Sei que o Rafael demonstrou certo interesse por você. Ai, os homens. Os homens às vezes se aproveitam de certas moças. Principalmente você. Bicho do mato com o perdão da palavra. Sou do mato sim, não tenho vergonha. Serena, meu bem, se quero que vá embora, é para o seu próprio bem. Esse dinheiro é apenas uma ajuda para que não saia de mãos abanando. Rafael é mais velho, experiente. Ele pode se aproveitar de você. E ele? Querer fazer mal para mim? Querer causar dor no meu coração? Então essa moça, a Serena, é a Luna que voltou. Devagar, Rafael. As coisas não são bem assim. Não, mas acabou de dizer que é possível ela ter voltado. Eu tenho para mim que é ela sim. Eu sinto, eu sinto que é a minha neta. Há a possibilidade. Mas nós não estamos falando de matemática onde dois e dois são quatro. Olha, está falando da coisa mais importante da minha vida. Diga o que está pensando. Ora, há quem se recuse a crer na hipótese de reencarnação. Como a minha filha, a Agnes, desde que a filha morreu, ela não acredita sequer em Deus. Muita gente explicaria que se trata de uma coincidência. Ou então eu diria que ela ficou influenciada pelo clima da casa, por algo que viu no ateliê. Não, mas eu nunca falei com ela do meu passado. Não é preciso falar. A presença da Luna está em toda aquela casa. Uma jovem impressionável poderia se influenciar. Ou então acha que ela pode ser uma golpista, uma farsante. Não conheço a moça para acusar, mas ela pode estar agindo assim, sem saber porquê, sem consciência dos seus atos. Então deu a perder a esperança. O que eu digo é que você deve agir com cuidado. Porque se for realmente a Luna que voltou em outro corpo, com a mesma alma, ela mesma não sabe disso. Mas nesse caso, como ela foi parar lá em casa? A alma dela, o coração, serviu como uma bússola. Ela veio à sua procura sem saber porquê. Quando alguém reencarna, a memória da outra vida fica escondida, como se numa caixa trancada. Todos temos nossas caixas fechadas. E eu posso saber essa caixa? Saber-se ela? Terá que deixar que a memória dela surja naturalmente. E se não surgir? Ela pode ser a mesma alma, mas que vive agora em outro corpo. Com outra educação. Não force as coisas. É perigoso. Perigoso. Se ela se lembrar de repente, ela pode sofrer um grande choque. E não resistir. Você diz, morrer? Eu não suportaria ver a Luna morrer novamente. Terá que ser forte, meu amigo. Mesmo que chegue à conclusão que é ela, terá que reconquistá-la. Esta é uma nova vida. O amor terá que brotar novamente. Se é ela, a mesma alma, a minha alma gêmea, ela saberá me amar. Eu tenho certeza. Não pode ser. O Sr. Rafael é bom. Eu sei. É bom, mas é homem. Serena, o Rafael pertence a uma alta posição social. E você não passa de uma empregada. Você é tão jovem. Eu não quero que acabe na sarjeta. Sabe, eu não sei como era lá no seu povo, mas aqui, se uma mulher não se preserva, ninguém lhe derá valor. Agora que a senhorita diz, eu preciso falar. Ele tomou liberdade comigo. Ele beijou eu. Oh, seus. Lá no meu povo, o homem só pode beijar a mulher depois que casa. Eu fiquei assustada. Fiquei sim, mas eu achei que era certo. Não sei. Eu achei que ele podia beijar eu. Assente. E fuja. Fuja. E você não sabe o perigo que está correndo.